Natália e Eliezer cumprem castigo do monstro, isso mesmo gente, Nat e Eli foram escolhidos para o castigo através do anjo da semana, Pedro, ele venceu a prova e deu o castigo para Eli e Nat, os dois castigados deverão permanecer o tempo todo em pé no tabuleiro com peças de jogo de xatrez, um será o rei e o outro é a rainha, ao ouvir o sinal do monstro apenas um deles poderá deixar o posto e só deverá se juntar ao parceiro quando o sinal tocar novamente, os dois perderam 300 estalecas cada um, e ai gente o que vocês acharam desse castigo do monstro, Eli ele está irritado com bastante raiva, ele já falou para as comadas que não quer conversar porque ele está com raiva, já Natália está de boa fazendo o castigo do monstro, ela está dançando, cantando e tudo, mas e ai o que vocês acharam dessa escolha do anjo Pedro, gostaram que ele colocou Nat e Eli no castigo do monstro, como será que Eli vai reagir daqui para mais tarde hein, deixe no comentário a opinião e até a próxima notícia. Tchau, tchau. 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 Tchau.